160 dólares, aqui ó, 927 reais com um desenho, né? Salve, no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre a loja Redbubble e vou trazer aqui a minha opinião se vale a pena ou não você tá criando artes aí pra Redbubble Bom, a Redbubble é uma renda extra aí que eu acho muito interessante porque é uma renda aí que você, por exemplo, você cria uma ilustração coloca lá no site e essa ilustração vai ficar ali gerando uma renda por um tempo indeterminado enquanto estiver ali, de vez em quando vai ficar ali caindo uma venda então não é uma renda aí que você tem que ficar gerando conteúdo diariamente, né? produzindo conteúdo ali todo dia aqui eu tenho uma ilustração aqui que eu fiz há algum tempo e aqui como vocês podem ver, ó, essa aqui teve 65 vendas e essa aqui teve 40 vendas são basicamente aqui a mesma ilustração eu só mudei aqui o texto e algumas coisas aqui, né? mas é o mesmo desenho aqui essa aqui também só mudei aqui, só mudei a cor, né? então são algumas variações aqui que eu criei e vamos pegar aqui, ó, 65 vendas nessa é 40 vendas nessa vamos arredondar aqui pra 100 vendas aqui a maioria das vendas aqui são dessa aqui, né? é essencial, a camiseta aqui é essencial, né? é o que mais vende aqui mais ou menos aqui a comissão 1,76, né? vamos colocar aqui a 1,60 pra arredondar aí, né? então 100 vendas 100 vendas aqui com 1,60 de comissão vai dar 160 dólares 160 dólares aqui, ó, 927 reais aqui com um desenho, né? com um desenho que eu fiz aqui já fiz há algum tempo aí, né? e até hoje de vez em quando cai venda aí, né? pelo menos, assim, uma venda por semana claro que isso aqui não é por mês, né? não vou mentir aqui como muita gente faz aí, né? dizer que eu tô ganhando isso aqui por mês mas não, é uma rendinha extra aí que vai caindo aos poucos ali, né? o mês de outubro mês passado eu já consegui juntar aí os 20 dólares e caiu aqui na conta, né? deu 114 reais só que não é todo mês que eu consigo juntar os 20 dólares aí, né? mas fica lá é rendendo, né? caindo devagarinho aí algumas vendas aí por semana e vai juntando aí aos poucos, né? e também é uma renda extra, né? não é uma renda que vai te dar um salário por mês apesar que se você tiver se você se dedicar aí você pode ganhar uma grana boa aí mas é uma rendinha aí que vai juntando, né? então na minha opinião vale a pena você aprender aí a fazer uma ilustração quem ainda não sabe, né? você não precisa ser um desenhista profissional pra você aprender aí a fazer uma ilustração aqui no canal tem vídeos aí passo a passo, né? é mostrando como você fazer isso usando um mouse aí, né? um computador e vale a pena aprender aí só que muita gente aí reclama, né? que não consegue vender só que na maioria das vezes essas pessoas aí não tô dizendo que são todas, né? mas as pessoas aí estão tentando fazer ali com inteligência artificial, né? eu já vi pessoas reclamando aí que colocou 500 artes aí, né? e foram rejeitadas e eu fiquei pensando assim, né? quanto tempo levou pra essa pessoa criar essas 500 artes, né? criar aí, né? só que é muito provavelmente foram artes aí que foram geradas aí com inteligência artificial muita gente aí pergunta se pode, se não pode, né? se tá nas regras ali o site não deixa muito claro mas se você pegar aqui, ó se você pegar aqui e for olhar aqui no explorado site aqui você vai achar ilustrações aqui tem algumas fotos, né? não indico que faça com fotos indico que crie aí a sua ilustração, né? mas aqui tem ilustrações tem fotos, né? tem aqui uma pintura digital ilustração, fotos tem algumas frases aqui, né? ilustração, ilustração e raramente você acha aqui alguma imagem tipo aquelas imagens criadas por inteligência artificial, né? aquelas imagens do dessas ferramentas aí, né? de inteligência artificial, né? que quando a gente vê a gente já a gente já conhece aí que é uma imagem feita por IA, né? mas aqui a maioria são assim, ó ilustrações, né? como vocês podem ver aqui tem algumas imagens aí, né? tem algumas fotos mas a maioria aí são ilustrações e fotos, né? talvez essa aqui seja IA, né? mas parece mais uma uma montagem aí Photoshop, né? mas o que dá mais aqui são ilustrações e também não são todas as artes aí que você colocar aí que vai vender muito, né? algumas artes aqui que eu coloquei tipo essa aqui, ó só vendeu uma essa aqui vendeu três essa aqui que eu fiz até bem feitinha aqui, né? fiz uma ilustração bem feitinha com o tema da série aí, né? só que não vendeu nenhuma, né? essa aqui que eu fiz até mais mal feita assim, né? vendeu dez então depende muito aí do tema aí, né? do estilo e de outros fatores aí que eu já falei em algum vídeo aqui então a dica que eu dou é aprenda a criar ilustrações tem muito tutorial grátis aí, né? ensinando passo a passo aí desde o zero aprenda a criar ilustrações não queira aí dar um jeitinho, né? encontrar um meio mais fácil, né? gerar gerar imagem criar cinco lojas, né? jogar 500 imagens cada uma, né? não queira caminho fácil aqui como eu mostrei ó é uma imagem só que eu fiz em uma hora aí teve 65 vendas aí, né? a outra 40 100 vendas aí, né? 160 dólares aí e e o trabalho que eu tive pra fazer essa ilustração foi de uma horinha aí, né? então a pessoa aí você fazer ali uma horinha por semana ali, né? pra ganhar uma renda extra e a turma aí ainda acha ruim, né? ainda procura um jeito mais fácil, né? aprenda a fazer ilustrações pesquise aí o que tá em alta seja criativo e comece aí a ganhar a sua renda extra eu vou deixar aqui o vídeo sobre o que mais vende aí na Redbubble e a playlist também falando tudo sobre a Redbubble comenta aqui o que você achou e até o próximo vídeo